Ainda assustado, este vendedor ambulante conta que por muito pouco não foi atropelado também. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, foi horrível. Teve pânico na hora? Teve pânico, gente chorando, foi horrível, eu ainda fiquei tremendo na hora. Quatro mulheres e um homem que estavam neste ponto de ônibus na Avenida Bonocó foram atingidos pelo veículo. Equipes do SAMU prestaram os primeiros atendimentos no local e encaminharam as vítimas para o Hospital Geral do Estado. Uma delas, Cidcléia Santos da Silva, de 19 anos, estaria bastante ferida. Segundo testemunhas, havia bastante gente no ponto na hora do acidente. E é só olhar para os lados para a gente perceber o estrago que foi feito aqui. O vidro bastante estilhaçado, vidro do carro que se soltou durante o impacto, a metros de distância de onde o carro está. E tudo aqui no chão do ponto de ônibus mostra o que as pessoas estavam fazendo nessa hora. Tinha gente que certamente estava levando peixe para casa, a gente encontra aqui uns pedaços de peixe. O farol do carro foi parar, olha só, ali embaixo da lixeira, com mais vidro estilhaçado. Tinha gente certamente bebendo cerveja, tem latinhas, mas tem sangue espalhado por todo canto aqui, né? Estava chovendo bastante na hora. A gente vê que ficaram sandálias, ficaram objetos das pessoas que estavam aqui no ponto de ônibus esperando para retornar para casa e não imaginava ser surpreendido por um carro. Além de policiais militares, agentes da Transalvador também trabalharam para liberar o trânsito, que chegou a ficar interrompido por causa do acidente. O táxi, onde seguiam quatro pessoas, além do motorista, ficou bastante danificado. Mas nenhum ocupante sofreu ferimentos graves. Eu estava dentro do táxi com o meu gênio e minha filha, o meu gênio e minha filha, mas o irmão dele. Fecharam a gente descendo ali e ele não pôde desviar ou não sei o que aconteceu. Eu sei que quando eu vi o carro já estava rodopiando e infelizmente acabou acontecendo o que aconteceu. Ainda segundo ela, Marcos Vinícius Santos Lopes pegou o carro emprestado com o pai para poder levá-la em casa. As compras que ela havia feito em um supermercado estavam no porta-malas do veículo. Claro que a gente fica em pânico. A gente pensa, eu ainda pensei que ele estava brincando, dando um cavalo de pau. Quando eu vi, só foi batendo. Foi um nervoso muito grande pra gente. Ainda mais saber que pegou pessoas. Foi fechado, o cara que fechou se mandou. Eu só vi ele falando, sacanagem. Quando eu fiz isso, ele começou a rodar o carro. E se estivesse chovendo na hora? A gente estava choviscando, a pista estava muito molhada, a visibilidade estava fraca. Então não teve, infelizmente, como a gente desviar disso aqui, desse pessoal, infelizmente. Mas a gente fica com pena, penaliza por causa das pessoas que estavam ali, que são inocentes, que poderia ter sido eu ou ela, entendeu? E pior é que se a gente estivesse correndo. Se estivesse correndo, seria pior. Acho que não estaria ninguém vivo dentro do carro.